E linda demais, para quem me pediu coleção luxo festa, já tem aqui, mulher que finda, findas mais arrojadas, detalhe em recortes, é no 3D, tem bojo, lindo demais, tem várias propostas de cores também, você sabe dizer qual é o preço dano? É muito barato, arrasta para cima gente, porque eu já estou aqui na Dona Black, olha a coleção festa que vocês vão me encontrar, ela envia para todo o Brasil, saiu da coleção festa, eu também tenho opções para vocês na coleção assim, tem gente, bode com a cana combinando, vocês vão me encontrar aqui também, vou mostrar aqui a segunda vitrine da Dona Black, estou com saudade viu, preço a partir de quanto? A partir de R$12,00, você está boa? R$12,00 Chegou o 3D maravilhoso com bojo, preço a partir de R$12,00 a loja atacada, tem muita opção para vocês, inclusive na coleção, é a peça mais cara da loja, tu sabe falar? A peça mais cara R$70,00, que são os mais trabalhados na coleção festa, tá gente? Envia para todo o Brasil, é só você pedir o catálogo completo, vai!